Os astrônomos observaram o efeito de um buraco negro de alimentação distante que está expelindo enormes quantidades de energia e soprando enormes bolhas cósmicas em seu material circundante. As observações do aglomerado galáctico MS0735 localizada a 2,6 bilhões de anos-luz de distância podem revelar novas informações sobre cavidades misteriosas ou bolhas de rádio que cercam o buraco negro e por que elas simplesmente não colapsam como um balão murcho sob pressão de seus arredores. Estamos vendo uma das explosões mais energéticas já vistas de um buraco negro supermassivo, disse o principal autor da pesquisa e físico da Universidade MacGill, Jacques Orlovski-Scheret, em um comunicado. Abre em nova aba. Isso é o que acontece quando você alimenta um buraco negro e ele arrota violentamente, uma quantidade gigante de energia. Buracos negros supermassivos são encontrados no coração da maioria das galáxias massivas, incluindo a Via Láctea, que abriga o buraco negro supermassivo Sagittário ASGRA, em seu centro. Essas galáxias domésticas e seus habitantes de buracos negros supermassivos são frequentemente encontrados juntos em agrupamentos de centenas ou mesmo milhares, reuniões, chamadas de aglomerados galácticos. Esses aglomerados também abrigam atmosferas que preenchem o espaço entre as galáxias com gás ou plasma incrivelmente quente a temperaturas de até 90 milhões de graus Fahrenheit, 50 milhões de graus Celsius. Embora esse plasma possa esfriar com o tempo e permitir a formação de gás denso e frio e, eventualmente, entrar em colapso para dar origem a novas estrelas, os buracos negros que se alimentam podem funcionar contra esse processo. Buracos negros supermassivos podem reaquecer esse gás por meio de explosões violentas de material. Esses fluxos ocorrem quando parte dessa matéria não é engolida pelo buraco negro, mas é arrastada para seus polos de onde é expelida quase a velocidade da luz. Este processo, conhecido como fadeback, extingue a formação de novas estrelas com jatos de material também abrindo cavidades no gás circundante. A medida que esse gás é afastado do centro dos aglomerados galácticos, ele é substituído por bolhas que emitem ondas de rádio. A mudança desses enormes volumes de gás requer uma enorme quantidade de energia por sua vez e os astrônomos têm se esforçado para entender de onde vem essa energia, além de descobrir o que é deixado para trás nessas cavidades evacuadas. Para saber mais sobre essas bolhas de gás em aglomerados galácticos e os processos que os criam, a equipe de astrônomos, incluindo Orlovski e Scherer, treinou o receptor Mustang II do Greenbank Telescope no aglomerado MS-0735. As observações do telescópio Greenbank foram complementadas por dados de raios-x coletados anteriormente do MS-0735 pelo Observatório de Raios-X Chandra da NASA. Eles também empregaram um efeito de distorção sutil que os elétrons que se movem rapidamente no gás quente do aglomerado têm no Cosmic Microwave Background, um campo de radiação que sobrou de um evento logo após o Big Bang que preenche uniformemente o Universo. Advertisemente esse efeito sobre essa radiação fóssil que foi emitida 380 mil anos após o início do Universo, quando o cosmos se expandiu e esfriou o suficiente para permitir que os elétrons se ligassem aos prótons, criando os primeiros átomos, permitindo que os fótons viajassem livremente, criando a primeira luz é chamado efeito Senevseudovic-SZ. O Mustang II realiza suas observações em 90 GHz, uma frequência na qual o sinal de efeito SZ representa principalmente a pressão térmica. Com o poder do Mustang II, somos capazes de ver dentro dessas cavidades e começar a determinar precisamente com o que elas estão preenchidas e por que elas não colapsam sob pressão, disse Tony, colaborador de pesquisa e astrônomo do Observatório Europeu do Sul, Ezo. Explicou Mux Kouske. A equipe determinou que pelo menos uma parte do suporte que impede o colapso das cavidades vem de, outras coisas além do calor, com essas fontes não térmicas incluindo partículas que viajam quase na velocidade da luz, partículas carregadas de alta velocidade chamadas raios cósmicos e turbulência. Eles também descobriram que uma pequena contribuição vem de campos magnéticos. Advertisemente isso implica que, ao misturar fontes térmicas e não térmicas, o suporte de pressão dentro de bolhas de rádio, em torno de buracos negros supermassivos é mais sutil do que se pensava anteriormente. A equipe de astrônomos agora pretende observar o mesmo sistema em diferentes frequências de radiação eletromagnética para ver o quão exótico é o fluxo de saída do buraco negro e obter uma visão mais profunda da física dos aglomerados galácticos. Essas novas descobertas são as imagens SZ de alta fidelidade mais profundas até agora do estado termodinâmico de cavidades em um aglomerado de galáxias, acrescentou o co-autor da pesquisa e astrônomo do Laboratório de Pesquisa Naval do Zouar, Tracy Clark. Sabíamos que este era um sistema empolgante quando estudamos o núcleo do rádio e os lóbulos em baixas frequências, mas só agora começamos a ver o quadro completo. A pesquisa da equipe foi publicada na última edição da revista Astronomy e Estropysics abre em nova aba. O Green Bank Telescope, GBT, da National Science Foundation revelou novas informações sobre misteriosas bolhas de rádio em torno de um buraco negro supermassivo. Em um novo artigo que estuda o aglomerado de galáxias MS0735, estamos vendo uma das explosões mais energéticas já vistas de um buraco negro supermassivo, diz Jack Orlovsky-Scheret, principal autor desta publicação. Isso é o que acontece quando você alimente um buraco negro e ele expelirá violentamente uma quantidade gigante de energia. Na época do estudo, Jack era um estudante de pós-graduação na Universidade da Pensilvânia e agora é pesquisador da Universidade MacGill em Montreal, Quebec, buracos negros supermassivos são encontrados nas profundezas dos centros das enormes galáxias no centro dos aglomerados de galáxias. As atmosferas cheias de plasma dos aglomerados de galáxias são incrivelmente quentes, cerca de 50 milhões de graus Celsius, mas essas temperaturas quentes geralmente esfriam com o tempo, permitindo a formação de novas estrelas. Às vezes, o buraco negro reaquece o gás ao seu redor por meio de violentas explosões saindo de seu centro, impedindo o resfriamento e a formação de estrelas, em um processo chamado feedback. Esses jatos poderosos criam imensas cavidades no meio quente do aglomerado, empurrando o gás quente para o mais longe do centro do aglomerado e substituindo-o por bolhas emissoras de rádio. Deslocar um volume tão grande de gás requer uma quantidade enorme de energia, vários por cento da energia térmica total, no gás do aglomerado, e entender de onde vem essa energia de grande interesse para os astrofísicos. Ao aprender mais sobre o que resta do preenchimento dessas cavidades, os astrônomos podem começar a deduzir o que as causou em primeiro lugar. A equipe de astrônomos usou o receptor Mustang II no GBT para obter imagens do MS0735 usando o efeito Sonea e Zeudovic-SZ, uma distorção sutil da radiação cósmica de fundo, CMB, devido ao espalhamento de elétrons quentes no gás do aglomerado. Para contextualizar, o CMB foi emitido 380 mil anos após o Big Bang e é o resplendor da origem do nosso universo há 13,8 bilhões de anos. Em torno de 90 GHz, onde o Mustang II observa, o sinal de efeito SZ mede principalmente a pressão térmica. Com o poder do Mustang II, somos capazes de ver dentro dessas cavidades e começar a determinar com precisão o que elas contêm e por que elas não colapsam sob pressão, explica Tony Rockskoski, astrônomo do European Southern Observatory, que fez parte desta nova pesquisa. Essas novas descobertas são as imagens SZ de alta fidelidade mais profundas já feitas do estado termodinâmico de cavidades em um aglomerado de galáxias, reforçando descobertas, anteriores de que pelo menos uma parte do suporte de pressão nas cavidades é devido a fontes não térmicas, como partículas relativísticas, raios cósmicos e turbulência, bem como uma pequena contribuição de campos magnéticos. Sabíamos que este era um sistema empolgante quando estudamos o núcleo de rádio e os lóbulos em baixas frequências, mas só agora estamos começando a ver a imagem completa. Explica a coautora Tracy Clark, astrônoma dos Naval Reservoir Laboratory e Vlitt cientista de projeto que foi coautor de um estudo de rádio anterior deste sistema. Em contraste com pesquisas anteriores, as novas imagens produzidas pelo GBT consideram a possibilidade de que o suporte de pressão dentro das bolhas possa ser mais matizado do que se pensava anteriormente, misturando componentes, térmicos e não térmicos. Além das observações de rádio, a equipe incorporou observações de raios X existentes do Chandra X Rai Observatory da NASA, que fornecem uma visão complementar do gás visto pelo Mustang II. Observações futuras em múltiplas frequências podem estabelecer com mais precisão a natureza de quão exótica é a erupção do buraco negro. Esse trabalho nos ajudará a entender melhor a física dos aglomerados de galáxias e o problema de Fedback e do fluxo de resfriamento que incomoda muitos de nós há algum tempo, acrescenta Orlovski e Scherer. Leia mais sobre este trabalho publicado na última edição da revista Astronomia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho